O presidente Renan se sensibilizou com a unidade da classe trabalhadora e se sensibilizou com o prejuízo que as medidas provisórias darão aos trabalhadores caso não sejam aprimoradas ou revogadas. Disse que essa casa, o Senado, vai debater e discutir intensamente e vai saber o caminho a ser tomado através dos subsídios que as centrais vão apresentar. Como as MPs prejudicam profundamente os trabalhadores, numa hora muito difícil, porque o desempenho voltou, a inflação voltou, nós vamos trabalhar dentro da comissão então para que a comissão devolva as MPs e se a presidente Dilma quiser mandar projetos de lei, aí sim a casa possa discutir, porque as MPs é impossível de ser aceita. Portanto, se ela insistir, com certeza será uma das maiores derrotas que ela vai ter na casa de novo. Isso demonstra a unidade das centrais contra essas medidas provisórias que tiram direito dos trabalhadores, a 664 e a 665. Então os trabalhadores querem participar do debate, mas um debate que não tire o direito dos trabalhadores. Tem muita coisa para nós contribuirmos que não seja a perda de direito dos trabalhadores. A classe trabalhadora sempre foi prejudicada e nós achamos que no curso das medidas que o governo vem tomando, nós não podemos ser, sob hipótese alguma, prejudicados. O texto penaliza, sim, os trabalhadores, os aposentados, as viúvas, o pescador, o abono. O que é esse abono? O abono é o 14º para quem ganha até dois salários mínimos, é esse que vai perder. O seguro-desemprego, com a alta taxa de rotatividade que tem no país, você passar de 6 para 18, eu ajudei a escrever a lei do seguro-desemprego. Não dá para aceitar. Nós temos que combater a fraude, sim, nós sabemos, a presidência é nossa. Temos que atacar os malandros a manter o direito de pagar todos. Nós não aceitaremos retrocesso no direito dos trabalhadores e dos aposentados.